No SBT Comunidade de hoje, vocês vão ver que os moradores de Itajaí estão denunciando o descarte irregular de lixo em um bairro da cidade. As equipes da Prefeitura já realizaram limpezas, inclusive estão por lá com frequência. Mas a situação volta a se repetir. A Prefeitura limpa, o povo joga. Aí vira um lixão. Água parada, animais, ratos. Vamos pra lá? Direto do local, a Cris Pinheiro chega agora com o nosso SBT Comunidade, direto do Vale. A Loitajaí, diga lá, Cris. Oi, Fernando. Isso mesmo. A gente está aqui em torno da rua Maria Verena Raio, no bairro Cidade Nova, loteamento Eurico Crobe. A gente está aqui com os moradores. Marquinhos vai mostrar a situação. Nós estamos bem em frente a um terreno vazio que, segundo os moradores, pertence à Prefeitura. Mas a gente percebe que ele não está aí cercado, não é, Ezequiel? E daí o que acontece, Fernando? Como você falou, pessoas que vêm de outros locais, outros bairros, estão descartando lixo, entulhos. E não só nesse terreno como a gente vê. Mas lá do outro lado da rua, o que eu percebi quando a gente chegou, é que eles estão também descartando um local onde seria passeio público, Ezequiel. Mas não tem calçada. Também o mato está ali, né? E qual é a solicitação de vocês? A Prefeitura vem aqui, mas os moradores têm que ter um pouco mais de consciência, sobretudo o pessoal que vem de fora aí, né? É porque assim, a gente sempre tem pedido para a Secretaria de Obras para vir fazer limpeza nesse terreno. Semana passada aí, tiremos quase 50 caminhões de entulho, mas o povo tem que botar a mão na consciência de não jogar mais de vício nesse terreno de baldio, né? A Prefeitura vem limpa, ele joga. Nós temos um lugar na Secretaria de Obras e na Secretaria do Sobicente para jogar esses materiais. Temos o catatreco para jogar móveis, mas o pessoal continua jogando lixo nos terrenos baldio, né? Daí é onde dá caramuja africano, dá rato. E a gente pede para a comunidade não fazer isso, né? Não jogar, né? Quem está jogando. Obrigada, Ezequiel. Como Ezequiel falou, o programa Catatreco é feito em agenda pela Prefeitura e quem deseja descartar os seus entulhos deve ligar, inclusive, para esse número aqui, 33480303 para agendar, ao invés de ficar jogando aqui na frente da sua casa, não é, Fabiane? Verdade, porque é um absurdo para mim, é um cúmulo, povo, fim, descartar lixo aqui. E não adianta a Prefeitura, fim, limpa, está aqui, não está nem tostia. No mesmo dia, eles já vêm e colocam lixo. Eu já fiz muitas reportagens, muito vídeo, lancei no Facebook, na rede social. E assim, eu soube que o Ficim está a quatro ilhas, quer colocar os ônibus aqui. Para mim, eu preferia que ele colocasse os ônibus do que o lixão, porque pelo menos os ônibus estão aqui. Eu sei que ele vai cercar legal, bonitinho e vai acabar esse lixão, porque o rato, parata, mosquito é demais. Daiane, assim como a Fabiane falou, o pessoal da Prefeitura vem, limpa e o outro dia você já viu o pessoal colocando lixo de novo bem na frente da casa dela. Pois é, isso acontece frequentemente, inclusive já chamei ela para mostrar, na hora que é mal limpa, a pessoa vem e joga. E é que nem ela falou, é rato, é coisas, cachorro morto e quem sofre, só uma gente que mora aqui na frente fica sentindo um odor. Muitas vezes a gente tem que vir tocar fogo nos ratos, nos cachorros, nas moscas demais dentro da nossa casa. E ela e o Timba que vem de vez em quando fazer vídeos, né, para tentar conscientizar. Isso, tentar conscientizar. Aí a gente entrou em contato, Fernando, com a Prefeitura, com a assessoria que cuida aí da pasta da Secretaria de Urbanismo. Eles vão nos dar uma resposta à tarde. Eu tentei também contato com o Secretário de Urbanismo, até porque esse terreno aqui, como a gente está mostrando, é da Prefeitura. Então a gente pede, os moradores também pedem uma providência urgente da Prefeitura, cercar, colocar placas e até aplicação de multa, né, Fernando? Volto contigo. Tchau. Tchau.